Eu me chamo Kevin, no momento em que eu gravo isso eu tenho 19 anos, eu nasci e cresci no Brasil, no estado do Paraná, mas já morei em Portugal por algum tempo. De facto não faz muito tempo que eu voltei de lá, nesse tempo eu acabei por desenvolver uma relação muito especial com o meu país natal e com o país que me acolheu. Acho que agora eu posso dizer que eu tenho uma causa de cada lado do oceano e sempre achei muito interessante, desde pequeno, conhecer mais sobre diferentes línguas, não só falá-las, mas entender como se formaram e como elas refletem muito das culturas com as quais se relacionam. E é por essa razão que a minha língua é importante para mim, porque eu cresci nela e com ela. Sendo brasileiro, a minha língua nativa é o português, mas somente depois de viver em Portugal, é que eu me dei conta da real riqueza da língua portuguesa. Todos os sotaques, variações, modismos e expressões que existem dos dois lados do oceano, mas não só, me fizeram compreender muito melhor como a minha língua me moldou, por assim dizer, e também como essa mesma língua é capaz de cagar tanta história, seja de gente que se lançou ao mar para descobrir o mundo, ou de poetas, ou de gente simples que nem sequer sabe ler. E é incrível, na minha opinião, como o idioma pode se adaptar a diferentes meios sociais e culturas, e como essa mesma língua, mesmo sendo diferente aqui ou lá, não deixa de ser essencialmente a mesma. E não falo exclusivamente do português, é como se cada língua tivesse um sabor, sabe? E devo admitir que talvez seja um pouco arrogante na minha parte, mas me incomoda que as outras pessoas, não só os outros luzoparlantes, mas as pessoas no geral, não se dêem conta disso. Se as pessoas se apercebessem do poder de suas próprias línguas, o mundo seria certamente um lugar um pouquinho melhor.